Estamos de volta com o Balanço Geral para falar que o Instituto Anjos do Mar, que faz o monitoramento das praias da região de Itajaí, vem se deparando com um problema assustador. É o frequente aparecimento de tartarugas mortas por causa das redes de pesca fixas. Pois é, o detalhe, essas redes chamadas feiticeiras são proibidas. Nessa semana, a nossa equipe fez um flagrante dessa irregularidade bem na região do Saco da Fazenda. Dá só uma olhada. A rede de pesca fixa é proibida. Principalmente em costões ou praias. Mas olha ela ali na região do Saco da Fazenda, em Itajaí. Até de longe é possível ver. Antes desse flagrante da nossa equipe, também foi flagrada uma pequena embarcação de pesca por perto. Nesta época do ano, as redes ilegais são usadas por pescadores que querem pegar tainha. Mas junto também vem outros animais marinhos, que ao ficarem presos, não conseguem mais sair. E por isso morrem, já que não voltam à superfície para respirar. Como é o caso das tartarugas. Neste ano, apenas o Instituto Anjos do Mar, que faz o monitoramento nas praias com botes ou moto aquática, encontrou 25 tartarugas mortas e 3 feridas na região de Itajaí. A maioria das mortes ocorreu por causa das redes feiticeiras. Uma rede feiticeira daquelas que mata a tartaruga, irregularmente colocada no costão aqui. Nós temos encontrado tartarugas mortas, boiando, ou então vivas ainda na rede de pesca. E isso é, assim, semanal. Essa rede de pesca, que é proibida, chamada de feiticeira, é bastante comum aqui na nossa região. E nós percebemos essa aqui, por exemplo, que foi apreendida. Tem 60 metros e também foi encontrada aqui por Itajaí. Essa rede, os pescadores fazem o seguinte, colocam ela no começo do dia, bem cedinho, durante a manhã, e só vão no fim da tarde para ver se tem peixe preso. E essa rede vai ficando durante toda a semana. E por isso, acaba pegando vários animais marinhos, principalmente as tartarugas. Só que essa situação esbarra em um outro problema, a falta de fiscalização. Dados do projeto de monitoramento de praias, que é feito pela Univale, em todo o litoral norte, mostra que na região foram encontradas 888 tartarugas mortas em 2016, e 935 no ano passado. A causa das mortes geralmente são afogamentos, por causa das redes de pesca ilegal, ou porque os animais comeram plástico, que vai parar no mar. A fiscalização das redes feiticeiras é feita pelo Ibama ou pela Fundação do Meio Ambiente da cidade. Mas é insuficiente, né? É uma fiscalização insuficiente, porque isso continua acontecendo, e aos montes, não só em Itajaí, como em todas as cidades da região, quantas reportagens já foram feitas a respeito desse assunto, tá? E é lamentável ver que nada muda, infelizmente, a respeito disso. Vai chegar um momento que não vai ter mais tartaruga para morrer. Essa é que é a verdade. De acordo com o Instituto Anjos do Mar, só nesse fim de semana, outras duas tartarugas foram vítimas das redes ilegais na região. Uma conseguiu ser resgatada viva, e foi levada para o projeto de monitoramento da Univale, mas o outro animal já estava morto, não teve chance. E se você flagrar uma situação como essa da reportagem, uma rede feiticeira pode entrar em contato com o projeto Anjos do Mar. Anote aí esse telefone que é importante. 479-9682-2010.